O Throwing adiciona ar, homogeneiza o coquetel e baixa a temperatura. E aí você vai precisar do Hawthorne, ou de repente de um julepe, ou um strainer tradicional. Você vai passar de um copo para o outro e vai retornar. E aí você vai treinando esticar a sua bebida. Que é a característica dessa técnica. Então você serve, braço direito parado, o esquerdo, você abaixa e deixa cair o ingrediente. Esse é o treino.